Olá queridos e queridas licantropos, vou mostrar ou mitologia irlandesa, mas agora são incríveis, benevolentes, cães de Deus, usus Fawledi, por favor deixem o like e inscreva-se no meu canal, também compartilhem muito vídeo, e vamos para o vídeo. No folclore irlandês antigo, o lobisomem é conhecido como Fawledi ou Konroest. O Fawledi, lobisomem irlandês, é semelhante ao lobisomem com quem vocês estão familiarizados, é um homem ou mulher que se transforma em um lobo. Ao contrário das lendas de lobisomem da América do Norte, no entanto, a Fawledi é considerada uma criatura de bem, de fato, ela é conhecida como protetora e ou como guardiã. Hoje os lobos não estão mais lá, mas a Irlanda já foi um reduto de lobos. Na verdade, ela foi chamada às vezes de Orfland. No entanto, embora eles foram aniquilados em 1786, nem todos os contos envolvendo lobos irlandeses eram aterrorizantes. Na verdade, São Albeus foi, segundo a lenda, amamentado por uma loba depois de ser abandonado. Porém, como é de se esperar com qualquer país, com um predador abundante, histórias foram contadas deles. Neste caso, histórias de lobisomem. Bispo e pregador, um dos santos cuja vida foi tecida em mitos e lendas da Irlanda. Ele era um discípulo conhecido de São Patrício, e é chamado de Albeus em alguns registros. O que se sabe sobre Albeus é que ele era um missionário na Irlanda, talvez patrocinado pelo rei Engas de Manster. Ele também foi, o primeiro bispo de Emilia em Manster na Irlanda. Lendas e tradições abundam sobre sua vida. Uma firma que ele foi deixado na floresta como uma criança e amamentados por uma loba. Esta lenda é dita em parte por uma vida mais antiga do Albeus. Uma velha loba veio ao Albeus para se proteger contra um grupo de caça, descansando a cabeça sobre o seu peito. Supõe-se que ele tenha sido batizado por um sacerdote, no norte da Irlanda, possivelmente em um assentamento britânico. Os chamados atos de Albeus estão cheios de tradições que não são de confiança. Albeus era conhecido por sua caridade e bondade, bem como seus sermões eloquentes. Ele é amado na Irlanda. Seu dia festivo é 12 de setembro e ele é o padroeiro dos lobos. Segundo algumas lendas, São Patrick, Patricio da Irlanda em inglês. Patrick, em latim, Patricius, foi primeiramente um missionário cristão, sendo depois sagrado bispo e santo padroeiro da Irlanda, juntamente com Santa Brígida de Quildares São Columba. É considerado o apóstolo da Irlanda, tinha a capacidade de transformar as pessoas em lobos. A história que mais falou sobre isso é como ele transformou o rei Veréticos em lobisomem. No entanto, em alguns relatos, ele também é acreditado para amaldiçoar o povo de Ossori com uma forma de licantropia que durou muitos anos. As pessoas que foram atingidas com esta maldição se tornaram semelhantes aos lobisomens gregos em que eles ficavam na forma de lobos por grandes quantidades de tempo. Neste caso, sete anos. No entanto, se eles comecem carne humana, eles estavam condenados a ser lobisomens para sempre. 1. Conto que o povo de Ossori costumava contar é bem interessante e foi escrito por Giraldo os cambrensis que foi um eclesiástico e historiador do país de Gales. Neste conto, um padre está viajando e decide acampar à noite à luz de uma fogueira na floresta. Quando um lobo aparece de repente e se revela ser um lobisomem, em seguida começa a falar. Somos dois de nós, um homem e uma mulher, nativos de Ossori, que através da maldição de Natalis, Santo e Abade, somos obrigados a cada sete anos abandonar a forma humana e afastar-se das habitações dos homens. Partindo inteiramente da forma humana, assumimos a dos lobos. No final dos sete anos, nós teremos a chance de sobreviver, e outros dois serão substituídos em nosso lugar. Nós retornaríamos ao nosso país em nossa antiga forma. Ele pede ao padre para realizar o último sacramento de sua esposa, que está morrendo. O problema é que sua esposa também é um lobisomem, e o sacerdote é um pouco preocupado com a realização dos direitos finais para um animal. O lobisomem toma sua amada nos braços e rasga toda a pele de sua esposa em forma de lobo, revelando uma mulher por baixo. Isto convence o padre, e depois de receber o sacramento final, a loba dá seu último suspiro e descansa em paz, enquanto o marido permaneceu em forma de lobo pelo resto de seus dias. Outro conto diz que na Irlanda, a licantropia era hereditária, e que aqueles de certas linhagens poderiam mudar para uma forma de lobo. O mais famoso desses licantropos eram Dalagnes Vailade, também conhecido como T. Wolfman of Itiperwery. Estes foram guerreiros temíveis, que, uivando como lobos, lutaram para os antigos reis da Irlanda, e eram tão ferozes e selvagens como os animais. Eles viviam em áreas remotas, e ao contrário dos lobisomens de Osori, eles poderiam se transformar em lobos sempre que queria. Existem muitas lendas diferentes que dizem e desmentem sobre os lobos e lobisomens na Irlanda, mas sabemos que se tem os contos eles com certeza estavam lá, ou, ainda estão, seriam os faule de lobisomens que conseguiram ter controle total sobre sua mente. E em troca perderam a capacidade de se transformar novamente na forma humana. Seria São Patrico um lobisomem que queria criar sua alcatéia? Muitos são os mistérios sobre ele homem lobo e isso é o que o torna tão fácil. Esse foi o vídeo, um abraço para vocês licantropos. Muitos são os mistérios sobre o torno e o torno e o torno e o torno.